Estamos aqui no povoado Torres, cerca de 15 quilômetros da sede do município e a gente quer mostrar pra você, cidadão, o descaso do poder público com a coisa pública. Esta caçamba está parada aqui no povoado Torres há mais de seis meses, abandonada, sucateada, se vê sem as rodas, há um bom tempo. Caçamba é essa que deveria estar servindo a população de Presidente Vargas. Estamos aqui dentro de um ônibus escolar que deveria já estar arrumado, né, pra carregar os alunos onde irá iniciar as aulas já em breve. Está nessas condições que vocês estão vendo aí, imunda, suja. E esse ônibus que já está parado há mais de cinco meses em carregar os alunos dessa região aqui de Boca do Campo, Torres, até aqui às margens do rio, onde as crianças estudam no povoado Gaiolinha. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto